É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na rua João Pessoa, centro da cidade. Hoje é dia 18 de agosto de 2024. Estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho das obras do VLT da Baixada Santista, especialmente neste ponto que vai haver o cruzamento de bondes e VLT. E aqui temos, olha essa loja da Calan, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha em construção, que estão montando outras lojas, foi a primeira loja Calan da rede Calan de Calçados, que é conhecida no estado de São Paulo. É só um detalhe assim que eu achei interessante de aqui ter sido a primeira Calan de todas. Eu achei que era uma rede assim que tinha se formado em outros lugares, mas é uma rede aqui que foi formada, começou aqui em Santos, nessa cidade, nesta rua João Pessoa, aqui no centro. Aqui temos a futura estação Mauá do VLT, sendo montada aqui, nesse trecho. Hoje vai ser uma das estações com certeza mais importantes, além, claro, da estação do Valongo, né? Porque aqui vai ter um embarque e desembarque de passageiros justamente para atender o centro da cidade de Santos, as lojas, o centro comercial e também o centro histórico. Justamente ali adiante tem a rua Freigaspar, por onde vão circular os bondes da linha turística, que atualmente até então entravam na rua Vanscão Celo e os Tavares. Então vai haver uma diferença. Provavelmente também haverá circulação de trolevos, mas isso a gente vai saber ao certo depois. Mas os trilhos de bondes e de VLT já estão se cruzando aqui, porque ambos os sistemas usam a via permanente, os trilhos, né? Então, olha, vamos chegar aqui pertinho, deixa eu passar um ciclista ali, para eu dar uma olhada, mas depois eu vou me ater ali ao trecho da rua de Neuralcâmara. Então, notem aqui, olha, temos aqui o cruzamento dos trilhos do bonde, que é aqui em primeiro plano, né? Aqui abaixo, aqui, os trilhos do bonde com o VLT que circula aqui. São sistemas, claro, diferentes, né? Apesar de ambos usarem os trilhos, mas são diferentes, né? Mas estão aqui. Vai haver esse cruzamento. E também implica no cruzamento da rede aérea, da fiação, da catenária. São voltagens, são especificações diferentes aqui. Notem que aqui existe... Estou vendo ali o cabo já está colocado, né? Porém, vai haver ali... Tem que haver uma chave ali para haver esse cruzamento das redes aéreas. Lá adiante, também vai haver um cruzamento lá na rua Freigaspar com a Maduro Bueno, que eu já já vou até ali. Mas antes, eu quero voltar aqui para trás. Justamente que eu quero ir na rua de Neuralcâmara para dar uma olhada. Olha, notem que aqui na Praça Rui Barbosa já tem os trilhos do bonde colocados aqui. Lembrando que os bondes, inicialmente o sistema de bondes turístico, a linha turística, foi inaugurada em 2000, no ano 2000, depois ampliada em 2009, foi totalmente colocada pela Prefeitura de Santos. Dessa vez, aqui temos a obra do VLT, que é uma obra ligada à EMTU, que é estadual. Então, hoje o governo do estado teve que colocar aí trilhos de bonde, como... Talvez, não sei se um dia houve trilhos de bondes do estado, né? Porque geralmente eram serviços municipais aí. Bom, aqui os trilhos até então aqui pararam aqui. E aqui não há uma continuidade. Mas eles vão se encontrar, claro. Eles vão sair pela curva aqui. Vão sair de algum trecho ali. Então, os trilhos de bonde, vai haver aí a chave, o AMV, que é o aparelho para mudança de via. O bonde vindo de lá, ele vai optar para seguir em frente, depois entrar à direita na rua do comércio, ali adiante. Como acontece atualmente. Ou então, ele vai entrar aqui e vai seguir no percurso ampliado. Deixa eu já aproveitar aqui, andar aqui, para esse lado, porque eu vou cruzar ali. Porque eu quero atravessar para o outro lado. Vamos juntos aí percorrer o trechinho da rua Freigaspar. Agora vamos chegar. Aqui temos um monumento em homenagem ao padre Bartolomeu de Gusmão Santista, na Praça Rui Barbosa. Uma coisa comum em Santos é isso, né? Os monumentos não correspondem ao nome da praça. Aqui era o antigo Largo do Rosário, onde existia um casario, existia uma confeitaria, depois foi demolido para construir justamente a praça. Por conta do nome do Rosário, por causa da igreja de Nossa Senhora do Rosário. que justamente dava nome também, era a antiga denominação da Rua João Pessoa, Rua do Rosário. Vamos seguir aqui na linha para os pedestres. Aqui, a gente já tem uma noção da linha do VLT, aqui das obras do VLT. Os trilhos já colocados, tanto aqui como ali. A rede aérea também instalada, indo para o Valongo. Nós vamos continuar virando aqui, porque eu quero entrar na Rua Freigaspar e olhar do outro lado como é que está aí o cruzamento do bonde com o VLT, lá na Rua Amador Bueno. É interessante a gente deixar, assim, registrado, porque é algo inédito, em termos de Brasil. Nunca foi, nunca houve um cruzamento de VLT com bonde. Houve de trens com bonde, claro. Aqui em Santos mesmo, houve vários cruzamentos, alguns cruzamentos da linha férrea, da via férrea, com os bondes. Em vários pontos, na região do Cais, na Anacosta, na Conselheiro Neves, enfim. Canal 1. Olha, aqui já temos, então, ali os trilhos já instalados. Aqui está tendo uma obra de infraestrutura também, porque não basta colocar trilhos, né? Eles têm que também verificar esgoto, tubulação de gás, se houver, águas servidas, enfim. É uma obra bastante complexa aí, que não dá para resolver assim, apenas assentando trilho e colocando a fiação. Aqui a gente vê bem ali, ó, os trilhos, né? Em perfil aqui, na rua Frei Gaspar, aqui no centro de Santos. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Um grande abraço aí a você que sempre está acompanhando a gente. Bruno Carneiro, está sempre aí assistindo o canal. Tanta gente, né? Érico. Várias pessoas aí que sempre acompanham. Fátima, de Sorocaba. Faz tempo que a Fátima... Não vejo a Fátima, que mora agora. Tem uma casa aqui em Santos também, tem um apartamento aqui em Santos. Bom, ali temos então o cruzamento dos trilhos. Olha só que interessante, pessoal. Vamos atravessar a rua. Aqui temos a Amador Bueno. Lá adiante vocês conseguem ver ali o trechinho da estação rodoviária. O Verete vai vir de lá. Vamos tentar ter uma visão mais... Aqui, olha. Então é bastante complexo. Esse cruzamento tem que ser muito bem ajustado aí. E justamente o bonde vai seguir em frente aqui na Fregaspar. E o VLT vai seguir em frente aqui na rua Amador Bueno. Então vamos chegar aqui. Ver as obras aqui. Colocaram até uma tenda. E está ali o lugar, o espaço, onde vão ser colocados os trilhos do bonde. Que vão se juntar. Os trilhos já existiam. Que foram implantados em 2009 pela Prefeitura de Santos. Que fazem aí o percurso estendido. Olha que interessante essa maquininha aqui bonitinha, né? É bacana, é bacana. Parece algo de brinquedo, né? Mas justamente para fazer. Olha, leito dos futuros trilhos de bonde. E nós vamos dar a volta completa aqui. Para a gente ver. Registrar esse momento. Que, claro, vai haver. O que a gente torce também é que por aqui passem as linhas de trolebus. Trilhos da linha 20. Aqui em paralelo com o bonde. E aí vai haver um outro cruzamento de rede aéreas aqui. Temos um barulhinho chatinho. Você que está assistindo. Olha, aqui temos aqui. Dá para ver em detalhe aí. O cruzamento dos trilhos do VLT. Com os trilhos de bonde. Aqui na rua Amador Bueno. No centro de Santos. Que agora já está. Claro, por conta dessa instalação. Ele fica interditado. Valeu? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo. Você que sempre participa. Você que sempre comenta. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.